Oi pessoal, hoje vamos falar sobre as cerejeiras, em japonês sakura. Existem várias espécies de sakura. Para saber se é sakura mesmo, tem que prestar atenção nas pétalas. Elas têm um corte bem característico. Com muito tempo de antecedência, os japoneses já divulgam as datas da floração das cerejeiras. Em todo o país. Em Tóquio, geralmente é no final de março até o começo de abril. Mas pode variar um pouco, dependendo da temperatura. Nos lugares mais quentes, começam a florescer antes. Depois de um rigoroso inverno, as cerejeiras começam a florescer a hora que começa a esquentar um pouquinho. Além de marcar o início da primavera, sakura também representa a renovação, recomeço. É a época que o ano letivo nas escolas e o ano fiscal nas empresas começam. As flores duram muito pouco, mais ou menos duas semanas, mas depende do tempo. Se chover ou ventar muito, as pétalas das flores podem cair mais cedo. Por durarem pouco, sakura também simboliza a efemeridade da vida. Então, vamos aproveitar a vida e a florada das cerejeiras da melhor forma possível. Na época de sakura, as cidades ficam todas floridas e os japoneses realmente respiram sakura. Você encontra um monte de produtos com tema sakura. E comida sabor sakura. E bebida sabor sakura. Tudo é sakura. Uma das formas que os japoneses aproveitam e curtem essa linda paisagem é fazendo hanami. Hanami significa olhar as flores. Mas o que realmente os japoneses fazem é se reunir com os amigos, comer e beber debaixo das cerejeiras. Tá com fome, hein, Vitor? A tradição é passar num combine, a loja de conveniência, comprar uns petiscos e bebidas, estender uma lona no parque. Esse, você tá filmando? Esse, o nosso canal é normal aqui, né? Essa é a que vai ficar... Não, tá, eu quero tirar a lona no parque. Ah, que é normal? E daí, Vitor? Os hanamis costumavam a ser um evento enorme. Os parques ficavam lotados e você tinha que chegar muito cedo para conseguir um lugar para colocar o seu tapetinho. Esse ano, por causa do coronavírus, os parques grandes foram fechados para que não houvesse aglomerações. Mas, ainda assim, as pessoas puderam curtir o hanami em os parques menores, nos parques dos bairros, sem muita gente. Eu acho que ainda vai ter pelo menos uma semana para você curtir o hanami aqui em Tóquio. Aproveitem para tirar várias fotos, fazer vários vídeos bonitinhos. E se você gostou desse vídeo, deixe um like. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixe um comentário falando o que você acha dessa tradição japonesa. Não se esqueçam de se inscrever. Obrigado.